Dá mais pra uma prisão. Como é que eles vão fazer pra entrar e sair? Ora, não fazem! É uma... Isolação total garantida dos milianos! Eu já posso detonar a barragem? Escuta, a gente não pode sair explodindo barragens e aprisionando monstros. Isso é loucura! Os milianos vêm decidindo que é melhor pros monstros há tempo demais. Mas eu já detonei? Inacreditável! Quer saber, Jelly? Você condenou esses monstros. Espera aí, você não gostou da minha explosão? Não se trata disso. Eu pensei que fosse diferente. Mas você é igualzinha a todo mundo aqui. Não, 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 não. Parem de reclamar. Olha, é claro que existe carrinho maior melhor. Mas precisam agradecer o que nós temos. Ei, sapo musculoso! Olha, olha aqui! A Jelly explodiu a barragem. E agora a água vai vir e transformar esse lugar inteiro em uma ilha. O quê? Ah, Star, isso não é um problema. É só um fiozinho pequeno de água. Nada que nunca vimos antes. Ah, você deve ser a senhora suja maluca que observa a gente das árvores. Olá, eu sou o Evgeny Buguiabov. Ora, eu sou a Jelly Goodwell. Eu sou tão desastrada. Eu, eu te cumprimentei com um detonador na mão. Não, é água demais. Isso não vai criar uma ilha. Isso vai destruir a aldeia inteira. Vamos lá. E lá vai. Oh, que absurdo. Mexa-se, não é trinamento. Ei, Stone! Isso é incrível. Meunianos e monstros trabalhando todos juntos. Só está vindo. Essa não. Ei. Pegue essa pedra. Ótimo, agora vamos. Oh, está bem. Como eu posso ter sido tão bobinha? E eu pensei que deveríamos viver separados. Mas na verdade, os Neunianos deveriam viver como monstros. E brincar na lama e agir como bobos. Eu sou o monstro. Eu sou o monstro. Pronto. Agora a Meunie tem um especialista em monstros de verdade. Obrigado. Oh, você está chorando. Oh, 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 Broch. Eu acho que você furou um pouquinho a minha pele. Ai, caramba. Desculpa, desculpa, desculpa. É a princesa que vence guerras pelo amanhecer. Não tema a noite, pois a luz ela vai manter. Oh, a estrela vai brilhar. Mal nenhum apaga, está nela a magia. Uma estrela brilhar. E aí E aí E aí E aí